Música Saudações pessoal, daqui quem fala é o Miner Xero trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês E hoje nós estamos aqui para fazer mais algumas decorações para os vossos mundos medievais Ok, eu vou ensinar duas pequenas construçãozinhas Construção não, duas pequenas decoraçãozinhas que eu acho que ficam muito interessantes Vou colocar na vossa decoração caso vocês vão fazer um reino, é basicamente um reino mais medieval Eu vou ensinar a fazer duas coisas A primeira é esta carrocinha aqui, a mais pequena Apesar de estar sem o cavalo aqui na frente Fica interessante, ok? Fica interessante para uma decoraçãozinha, fica bonito Fica bonito E o segundo, vou ver, é este sinozinho aqui Com a corda, ok? Com a corda, aqui vai ser um vídeo mais curtozinho Ok, um vídeo um pouquinho mais curto Para compensar, já que o vídeo anterior já foi, o vídeo anterior Foi um pouquinho, não foi gigante, mas foi um pouquinho mais longo Que eu ensinei estas duas barracas, ok? Então agora irem ensinar estas duas pequenas decorações E fiquem atentos Amanhã mesmo que comece um novo estilo De dicas de construção Onde eu irei vos ensinar a construir Passo por passo As vossas próprias construções Não ensinar uma construção já feita E sim ensinar a técnica Para construir, ok? Para que vocês possam criar as vossas próprias construções Sem precisar de copiar de nenhum lugar, ok? Então fiquem atentos No canal com amanhã explico-vos isso um pouquinho melhor Mas enfim, vamos lá começar agora aqui com o que é o que importa Bom, estas duas decorações que iremos fazer Eu vou começar por aquela pequena carroça, ok? E depois fazemos este sino com corda Bom, para fazer esta carroça é simples, ok? É mais simples do que vocês possam imaginar Primeiro, vocês podem colocar Duas escadas de pinheiro invertidas, ok? Duas escadas de pinheiro invertidas aqui E agora mais duas escadas de pinheiro invertidas Estão a ver? Uma de cada lado Agora aqui atrás vocês vão colocar Dois alçapões, ok? Colocamos dois alçapões E agora Este aqui meio que é a parte de trás da carroça, ok? Onde vocês vão colocar estes alçapões É na parte de trás da carroça, ok? Naquela partezinha onde iria ter aquelas Aquelas decoraçinhas Meio que para simular alguma carga Que essa carroça esteja a levar E estes alçapões aqui Vocês vão colocar na parte da frente Vê como é que deixamos aqui estas escadas aqui no meio Sem nada Aqui é a parte de trás E aqui vai ser para a parte da frente Opa, não, peraí, 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 peraí Aqui atrás, aqui atrás Desculpa, errei Aqui atrás, ok? É aqui que vai ficar Bom, agora Nós vamos ficar aqui na escada de carvainho E colocar aqui Que é para simular os assentos Que é basicamente a parte onde vocês iriam se sentar E agora é o seguinte Vocês podem vir aqui Colocar um bloco de feno e um baú Isto por si só já é suficiente, ok? Já podem colocar Já podem parar por aqui Isto é uma boa decoração Mas se quiserem colocar todas aquelas folhinhas ali O que é que vocês vão fazer? Se quiserem, ok? Vocês podem deixar assim sem problema nenhum Se quiserem, vocês quebram este alçapão E colocam as folhas E isso fica a vosso critério Ok? Vocês mesmo decidem E agora com o alçapão de pinheiro Nós vamos contornar aqui o bloco de feno E o baú, ok? Contornar o bloco de feno e o baú Também contornar aqui E agora com a placa de pinheiro Colocamos nestes dois, ok? Colocamos aqui na escada e no bloco atrás Na escada e aqui atrás Como o alçapão está aqui, ó Também do lado de dentro Vocês vão conseguir colocar a placa sem nenhum problema Agora com o alçapão de carvalho Vocês vão colocar aqui Para simular a roda da carroça Isto para simular a parte fina da roda E aqui podemos colocar uns dois Uns dois portões de carvalho Não sei exatamente como chamar isto Mas como é que são aquelas ligações Entre a carroça e o cavalo Vão ver? Temos aqui uma carroçazinha bem bonita Ok? Fica bem bonito para decorarem o vosso mundo Ok? Fica bonito, fica bonito Vocês podem colocar algumas telas, ok? Uma vez que são pequeninas Vocês podem, não, claro Não colocar em exagero Mas podem colocar algumas Que sempre vai ficar É sempre um detalhe decorativo Bem bonito, ok? Vai ficar bem interessado no vosso mundo E agora para fazer este posto Eu só estou aqui a pegar Uns materiais Que eu não estou com a vontade De ir ao inventário Pegá-los, ok? Vamos pegar aqui também E agora é o seguinte Bom, para fazer este posto com o sino Com corda É bem simples de o fazer, ok? Bem mais simples Vocês vão vir aqui Colocar um barril Agora eu vou colocar aqui um pouquinho mais apastado Um barril E vocês vão decidir para que lado é que querem Que fica este sino Se querem para aqui Vão decidir para que lado é que querem O lado para onde o sino vai ficar virado É onde vocês vão colocar um alçapão Aqui, ok? Que inclusive podem colocá-lo aqui em cima Ok? Podem colocá-lo ali em cima Mas lembrando Onde colocarem o alçapão É meio que para onde o sino vai ficar virado Agora em cima Podem colocar um muro de pedregulho De pedra Em cima podem colocar duas ou três cercas Depende da altura Vai depender da altura Eu aqui coloquei duas Neste Eu vou colocar três Que é para vocês verem a diferença de alturas E decidirem qual vocês preferem Aqui eu usei dois Aqui vou usar três Que é para vocês conseguirem ver a diferença Agora com a escada de pinheira Nós colocamos assim Também com a parte maior virada Para onde vai estar o sino Colocamos uma cerca de pinheiro aqui E agora chegou a hora do grande champ Vamos só colocar aqui Já o sino aqui embaixo E a forma de colocar essa corda É prendendo algum animal pequeno aqui Vocês têm duas opções Ou coelho Que é um pouquinho mais difícil de conseguir Ou podem usar a galinha Ok? Que é a galinha um pouco mais fácil Vocês podem dar um nome Tecnicamente não tem que dar um nome Para ele não despawnar Estão a ver aqui Eu dei o nome de perna longa Fiquei Porque aqui coloquei um Aqui eu coloquei um coelho Está ali o perna longa E aqui eu vou só colocar uma galinha Tive um pouco de colocar Nem no técnico Não precisa Não é necessário Ela acaba por despawnar Mas não tem problema Não tem problema É importante é que vocês entendam Como criar esse efeito A corda Vamos prender a galinha aqui Fica aí Vem cá Não, não, não Vem 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 Fica Vai para dentro do buraco Vai para dentro do buraco Vem Fica Fica Do Mobrix A usar a espada Pronto Fica aí E agora Prendemos a corda Ali Na cerca Vem É melhor A galinha Ficar aqui Um bloco mais para baixo Desce 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 Meu Deus do céu Que escalinha chata Do inferno Eu não queria fazer isso Mas tu não me deixas escolha Parece-te muito chata Morre Doeu mais sentido Que em mim Bom Agora sim Vamos colocar ali a galinha Ok Vamos colocar ali a galinha Vou colocar só um alçapão aqui Que é para ter certeza Verão O K2 Que é para ter certeza Que a cabeça dela Não vai ficar a aparecer Por cima do alçapão Ok Agora sim Vamos Ligar aqui No laço Fechar o alçapão E ligar ali A cerca Então virão Ficamos aqui com a corda No sino Temos ali a galinha Para segurar A corda Coloquem o name tag nela Não o name tag nela Que é para ela não desespaunar Porque se ela desespauna A corda rebenta Ok Depois não vai ter onde segurar E a corda vai acabar por rebentar E vocês vão perder este detalhe Da corda Do sino Então coloquem name tag no animal Que vocês vão perder ali Ok Mas então é isso Neste vídeo Eram essas duas pequenas Segurações que eu queria Vos ensinar Lembrando Amanhã Começa um novo estilo De dicas De construção Onde eu irei ensinar As técnicas Para vocês Construírem Criarem As vossas próprias Construções Do zero Ok Meio que É É Criar As vossas construções Seguindo Algumas técnicas De construção Que eu irei passar Para vocês Ok Vocês podem parar De copiar As construções Dos outros Podem parar De usar Referências Para conseguir Conseguir fazer As vossas Claro Podem usar Referências De qualquer das formas Assim por importante Mas vocês não irão Precisar De uma referência Ok Vocês podem dar Àsas à vossa Criatividade Usando essas técnicas De construção Que eu irei passar A vocês Amanhã Tá bom Então é isso Eu não sigo Ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado E Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma